Eu não consigo te esquecer Teu pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a delirar Se for um sonho, nem deixe acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Deu outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Oh, 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 oh Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Deu outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Onde pra mim antes que eu me enlouqueça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Onde pra mim antes que eu me enlouqueça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu me enlouqueça? Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Aonde estou que vejo o mundo girar? 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 Obrigado.